Começa agora o De Olho na Cidade. O convidado de hoje é o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior, que vai fazer um balanço da gestão de 2021. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Liza. É uma satisfação estar participando mais uma vez aqui do programa da Tribuna do Norte e para nós é uma alegria vir falar um pouquinho da nossa administração, desse um ano de mandato, os desafios, tudo que nós enfrentamos ao longo desses 12 meses iniciais. Prefeito, qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro ano de mandato? Liza, nós assumimos o mandato de uma forma difícil, o país e o mundo vivendo essa pandemia. Nós já entramos no início do mandato investindo na saúde, investindo em salvar vidas, investindo na nossa equipe da saúde para poder levar, sim, uma condição diferente, principalmente para as pessoas positivadas da Covid. Aproveitando que a saúde está em foco, justamente pela pandemia que estamos passando, prefeito, quais foram os investimentos na área da saúde? Liza, nós fizemos o centro de tratamento da Covid já no início do mandato, fizemos os leitos de internamento, investimos na capacitação, tanto dos profissionais da saúde estamos investindo, como também levando cursos à nossa população, e agora no último semestre de 2021, investimos em cerca de 2 milhões e meio na compra de equipamentos. São aparelhos de raio-x, aparelhos de ultrassom, equipando o nosso laboratório municipal, equipando a nossa clínica de fisioterapia, entre outros investimentos, para transformar, levar qualidade de vida na saúde do município, além também de investir na infraestrutura das UBS, estamos reformando as 6 UBS do município, iniciamos a reforma do nosso pronto atendimento municipal, e também fizemos o mutirão da saúde, com o objetivo de zerar ou diminuir a fila de diversas especialidades, porque o paciente, quando precisa do sistema de saúde, ele precisa ter celeridade em todo esse processo. Então, investindo nessas questões, nós acreditamos que nós vamos ter, sim, uma saúde ainda melhor em Jandar do Sul, além de que, investimos também em levar especialidades até os postinhos de saúde. Então, cada UBS, ela tem ali o atendimento de ortopedia, de cardiologista, de pediatria, de ginecologista, psicólogos também, entre outras especialidades, para descentralizar o atendimento da saúde e deixar, sim, essas especialidades mais pertinho dos bairros, mais pertinho da nossa população. Bacana, prefeito. Agora, falando um pouquinho de geração de emprego e renda, o que o município fez para gerar emprego e renda no município? Liz, nós investimos mais de R$ 170 mil em cursos profissionalizantes, em parceria com o Senai. Estamos investindo ainda, iniciamos o processo de dois parques industriais no município de Jandar do Sul. Não conseguimos finalizar esse processo, que são processos morosos, mas, se Deus assim abençoar, em 2022, nós vamos, então, dar início nesses dois parques industriais, com toda a infraestrutura e levando condições para as nossas empresas. Iniciamos também o projeto de instalação da fábrica de pórticos, que aquela empresa que tiver esse terreno, esse lote cedido, nós vamos trabalhar também, cedendo essa infraestrutura para iniciar a montagem desses barracões para as empresas. Prefeito, e o que os moradores de Jandar pode esperar da gestão de 2022? Liz, muito investimento. Nós estamos em todas as áreas com investimentos, estamos com projetos de dois parques urbanos, já projetos praticamente finalizados, aguardando essas parcerias com o governo do estado, com o governo também federal, investindo em asfalto, investindo em ciclovia, investindo em iluminação de LED, mais de R$ 1,8 milhão de investimento para deixar a cidade 100% com iluminação de LED, e sim, grandes projetos. Temos agora uma licitação no mês de fevereiro de um banco de projetos, cerca de R$ 3 milhões para a gente investir em projetos, para buscar o desenvolvimento de Jandar do Sul. Esses projetos que nós vamos desenvolver, ele envolve revitalização da rodoviária, revitalização da Praça do Café, instalação do parque ecológico ali na nascente do Marumbizinho, onde está acontecendo o programa Vida Nova, que é o desfavelamento, 75 casos para as famílias mais carentes. Então vamos ter, através desse banco de projetos, um investimento grande em todas as áreas do município, buscando então esse desenvolvimento que é tão necessário. Então, saúde, educação e economia, pode esperar que venha investimento e projetos bons por aí. Com certeza, tudo está interligado, né, Liz? E nós vamos também, na educação, investir em climatização das salas de aula nas escolas, esse ano de 2022. Vamos investir em tecnologia, levando computadores para os alunos, levando tela interativa nas salas de aula, nas escolas, dando melhores condições aos nossos professores, melhores condições aos nossos alunos, além também de ter carteira com estofados para os nossos alunos, material escolar mais de 750 mil reais já licitados, onde vai conter bolsa, estojo, tênis, meia, suéter, e além do tradicional uniforme, que são os shorts, as jaquetas, as camisetas, enfim. Então, investimento pesado também na educação do município de Jandar do Sul. Bacana, prefeito. A prefeitura pensando em todo o processo da educação, né? Não só no aluno na escola, mas até ele chegar lá. Com certeza. Educação, saúde, economia, está tudo ligado, né, Liz? Então, a partir do momento que nós estivermos cuidando dos nossos pequenos, cuidando da nossa população, nós vamos ter uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, e assim vamos ter uma cidade ainda melhor em Jandar do Sul, buscando ser a cidade mais atrativa do Vale do Ivaí, chamando as pessoas para vir até o nosso município, gastar nosso comércio. Vamos continuar investindo no Natal Luz, que foi um projeto extraordinário, que estamos trazendo, então, esses visitantes, esses nossos amigos do Vale do Ivaí para a Jandar do Sul. Isso que eu ia comentar, falando em atrativo, o Natal Luz foi sucesso aqui na região, né, prefeito? Qual a sua avaliação desse momento? Foi inédito aqui, né? Jandar fez um trabalho muito bonito. Ô, Liz, isso mostra que Jandar do Sul tem potencial, isso mostra que aquele objetivo nosso de transformar Jandar do Sul na cidade mais atrativa da região, está surtindo efeito. Esse foi a prova disso, o Natal Luz foi a prova disso tudo, e nós vamos continuar investindo agora para 2022, ainda mais nesse grande projeto, e eu tenho certeza que lá na frente, muitas outras gestões vão estar colhendo o fruto que nós, a sementinha que nós estamos plantando agora nessa gestão. Parabéns, prefeito, pelo Natal Luz e por toda a gestão de 2021, e que 2022 seja melhor. Com certeza, nós estamos aí com a pandemia tornando ainda mais forte, mas cabe a nós, enquanto gestor, enquanto cidadão, continuar nesse enfrentamento junto com toda a nossa equipe de trabalho, e o grande desafio é continuar mantendo a nossa equipe da Prefeitura, os nossos servidores motivados para levar a qualidade de vida e transformar a vida das pessoas sempre para melhor. Obrigado pela satisfação de estar participando, e conte com a gente, Jandar do Sul terá muitas novidades neste ano de 2022. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.